Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e vamos iniciar este dia agradecendo ao nosso Deus por nos sustentar até aqui. Pai, nós te agradecemos porque sempre cuida de nós. O Senhor nos protege e dirige os nossos caminhos e nos ampara quando precisamos. A Tua paz acalma nossa mente e nos ajuda a enfrentar os nossos desafios. O Teu amor conforta o nosso coração e alivia a nossa ansiedade e angústia. A Tua sabedoria nos ensina a confiar em Ti e dissipar todo medo que perturba nossa alma. A Tuas palavras nos fazem compreender os Teus mandamentos e seguir as Tuas leis. Somos servos de Ti, meu Pai, herdeiros das Tuas promessas, dependentes da Tua graça e necessitados da Tua misericórdia. Vivemos por Ti e para Ti, Senhor. Usa-nos, meu Pai, conforme o Teu querer. Precisamos da Tua mão sobre nós. Desejamos o Teu poder para nos restaurar. Vivifica, meu Deus, a nossa força em nós. Abastece-nos com a Tua palavra. Molda-nos conforme os Teus propósitos. Desperta o que há de Ti em nós. Determina as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Convoca o Teu exército de anjos para nos proteger e nos guardar de toda forma do mal. E nos abençoe com todas as Suas graças. Deixe o Seu pedido de oração e repita com toda a Sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, abençoe a minha vida e me entregue a Tua vitória. Em nome de Jesus. Profetize com fé para concretizar a Tua bênção. Senhor, abençoe a minha vida e me entregue a Tua vitória. Em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 3 de abril de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, unidos em oração, para Te agradecer por tudo que representa para nós. Tu és o nosso Pai, o Senhor das nossas vidas, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, o Senhor do Universo, o início e o fim e tudo o que há. O Senhor é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, conforme o Teu poder que haja em nós. As nossas vozes clamam a Ti, meu Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão e pela Tua paz. Então permita, Senhor, desfrutar da Tua presença, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, com toda humildade e gratidão. E queremos Te dar o controle total das nossas vidas. Faça, Senhor, tudo conforme o Teu querer. Realiza os Teus planos em nós. Enche-nos com a Tua glória. Derrama o Teu bálsamo sobre as nossas feridas. Cura todas as nossas dores. Sacia, meu Pai, a nossa sede de Ti. Lava-nos com as águas vivas e cristalinas da Tua fonte inesgotável. Inunda-nos com o Teu poder. Transforma-nos com a Tua graça. Ilumina-nos com a Tua luz. Permita-nos, Senhor, conhecer mais de Ti. Ensina-nos com as Tuas leis. E nos mostra os Teus mandamentos. E nos afasta de todo o mal. Abastece a nossa mesa. Derrama a Tua abundância entre nós. Multiplica os nossos pães. Próspera a nossa vida. Abençoa o nosso trabalho. Traga provisão para o nosso lar. E unge com Teu olho santo toda a nossa família. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Por longos dias. Pai amado. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Por tudo. Que já tem feito por nós. Pai querido. A Tua palavra nos diz. No livro de Salmos. No Salmo 127. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa. Em vão. Trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade. Em vão. Vigia a sentinela. Pai amado. Em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti. Para que edifique a nossa casa. Abençoe o nosso lar. E toda a nossa família. Sabemos, meu Deus. Que sem a Sua proteção. E a Tua provisão. Nada somos. E nada seremos. Sem a Tua luz sobre nós. Estaremos andando nas trevas. E sofrendo com a escuridão do nosso caminho. Sem a Tua mão para nos guiar. Não teremos o Seu amor. Não teremos o Seu amor. Para nos confortar. E a Tua paz. Para nos acalmar. O Senhor nos fortalece. Diante de todos os obstáculos. E nos direciona. A andar pelos Teus caminhos. O Teu poder cura todas as nossas feridas. Leva embora todas as nossas enfermidades. E sara todas as nossas doenças. A Tua unção nos abençoa. E nos livra de todo o perigo mortal. E de toda a força maligna. Que tentar sobre nós. O Teu poder corta todo o laço de morte. Afasta os inimigos. Quebra com todas as amarras. Tira os espinhos. Destrói todas as setas inflamadas. Derruba as muralhas. Elimina toda a obra. E todo o trabalho do mal. Expulsa toda inveja. Todo ódio. E sentimentos negativos. Lançados contra nós. E joga por terra. Com todo o poder das trevas. Da nossa vida. Porque aquele. Que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Nipotente. Descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. O que ele te livrará. Do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Ele te cobrirá. Com as suas penas. E debaixo das suas asas. Te confiarás. A sua verdade. Será o teu escudo e broquel. Não terás medo. Do terror de noite. Nem da seta. Que voa de dia. Nem da peste. Que anda na escuridão. Nem da mortandade. Que assola o meio dia. Mil caíram ao teu lado. E dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos. Contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor. És o meu refúgio. No Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma. Chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos. Dará ordem a teu respeito. Para te guardarem. Em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão. Nas suas mãos. Para que não tropeces. Com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás os pés. O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei. Poloei e retiro o alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. E o glorificarei. Fataloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Por cuidar das nossas vidas. E nos abençoar. De tantas maneiras. Pedimos meu Deus. Que nos perdoe. De todos os nossos pecados. E que nos ajude. A desviar. Das tentações que nos cercam. Traga o emprego Senhor. Para quem se encontra desempregado. A ajuda financeira. Para quem se encontra caído. A provisão. Para a nossa casa. A fartura. Para a nossa mesa. E a prosperidade. E a abundância. Em todas as áreas da nossa vida. Toca Senhor. Na nossa família. E restaura o nosso lar. Cuida dos casamentos em crise. Reconstrói. A união familiar. Restitui. Os relacionamentos. Entre pais e filhos. E entre esposo e esposa. Traga harmonia. E o respeito entre todos. Estabelece. O nosso trabalho. Renova as nossas forças. Meu Pai. Aumenta nossa fé. Meu Deus. E nos concede. A força. Do teu Espírito Santo. Para a nossa vida. Pai amado. Em nome de Jesus. Eu te peço. Meu Deus. Que atenda cada pedido de oração. Que foi feito aqui neste canal. E que abençoe de todas as formas. Esta pessoa. Que orou aqui comigo. Derrama. Meu Deus. A tua graça sobre nós. E nos concede. A nossa abençoada vitória. E em nome de Jesus. Nós oramos a ti. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor. Sejam derramadas. Sobre a sua vida. E que o poder. Do Espírito Santo. Te proteja. De todo o mal. Se a vontade de Deus permitir. Nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.